A Guerra do Dragão, PJ5 Chega mais Chega mais, vou atrás de você onde for Te levar pra um lugar onde há paz e amor Talvez não seja o rapaz que cê desejou Talvez, eu disse talvez Cê só quer amizade, mas amizade tem que ter Antes de chegar o amor pra ele não se desfazer Minha mente para a cada risada, a cada olhada Cê passa, me embala, não entala, não improvisar Quando a gente cê fala, o meu sorriso é eterno Mas quando cê não dá fala, meus dias viram infelos Cê sabe que eu cê me abala, logo pego meu caderno Pra escrever conto de fada, declarando amor sincero Então vem, que tem de graça, não disfarça Me abraça, se enfaça, devassa com raça Até que te satisfaça, cê é uma graça E tem a graça de usar para extrapaçar Me arrasta e arrasa, pego que nunca tenho basta Te quer ter uma família, cachorro, casa, marido Papagaio, filho e filha, mas a chata da Tati Seu jeito mexe, tô sem cash, mesmo assim não cria estresse Anoitece, só aparece, amanhã cê me agradece Chega mais, vou atrás de você Onde for, te levar pra um lugar Onde há paz e amor, talvez Não seja o rapaz que cê desejou Talvez, eu disse talvez Chega mais, vou atrás de você Onde for, te levar pra um lugar Onde há paz e amor, talvez Não seja o rapaz que cê desejou Talvez, eu disse talvez Eu sei que tu quer eu, eu quero você e vice-versa Quem sabe eu tiro um dia pra gente ter uma conversa Conversa se amar, quem sabe você vai gostar do papinho que eu vou te dar Eu vou ser, tem que te amar mas que fique Só entre a gente, mina linda e inteligente Na boca passa dóis, no cabelo passa pente Queria, aqui sou nós, você prefere outra gente Porém, tenho um plano em mente Sou largado sim, mas em mundo nunca Não quero mesmo agora dar um beijo na sua nuca Só não pode aparecer seu pai, senão eu tô na multa Ou um cartão vermelho Pra ele não escutar, liga o aparelho De som assim que fica bom E fodeu, borrou o batom Mas continua que o ritmo tava bom Tava bom pra se curtir, tava bom pra se amar Tava bom pra um bombom, um chocolate E a merda dessa cachorra Chega mais, vou atrás de você Onde for, te levar pra um lugar Onde há paz e amor, talvez Não seja o rapaz que cê desejou Talvez, eu disse talvez Chega mais, vou atrás de você Onde for, te levar pra um lugar Onde há paz e amor, talvez Não seja o rapaz que cê desejou Talvez, eu disse talvez Interessante, ela consegue atrar E qualquer uma apaixonante, bela Dona da beleza, em comum Sempre atraente, envolvente Com o teu, já minha samba Improvocante, cativante O terror e sedução Quando ela passa da academia pra casa Sempre tem um lá na praça Quer subir e nem disfarça Ela segue sem pressa Recebe elogio Quando atravessa Merece assovio, talvez Ou seja mais um que fique no pé Mas dessa vez Vai ser diferente, mulher Me dá uma chance pra ver Seu romance que espera E se ela tá chegando Meu batimento acelera E caso a maré Corra ao meu favor Traga aquele cafuné Que você falou Lá vem o tic-tac E você não chega Vou ter um pire Paca, então corre, nega Chega mais, vou atrás de você Onde for, te levar pra um lugar Onde há paz e amor Talvez não seja o rapaz que cê desejou Talvez, eu disse talvez Chega mais, vou atrás de você Onde for, te levar pra um lugar Onde há paz e amor Talvez não seja o rapaz que cê desejou Talvez, eu disse talvez Talvez, eu disse Talvez, eu disse Talvez, eu disse